Hoje, destaco que hoje foi feito crédito para em torno de 200 mil famílias. Nós recebemos essa semana, no final da semana, o arquivo da Dataprev com 1 milhão e 400 registros e desses, em torno de 200 mil foram considerados elegíveis, então foi feito crédito para essas pessoas na data de hoje. Fala pessoal, beleza? É isso aí mesmo que vocês ouviram. Ontem, dia 6 de junho, o dia dessa coletiva da Caixa, foram pagos os 200 mil aprovados da última sexta-feira. Muito foi se falado aqui no canal que ia ser divulgado um novo calendário para essas 200 mil pessoas que foram aprovadas, mas, graças a Deus, não tivemos que esperar ainda mais. Esses novos 200 mil aprovados foram aprovados na sexta e no sábado já receberam o crédito, isso aí, ou seja, o valor da primeira parcela do auxílio emergencial nas contas que informaram no ato da inscrição. Isso ajuda muito aí para que não confunda o novo calendário que provavelmente será divulgado na próxima segunda-feira da terceira parcela e da segunda parcela para os que receberam a primeira parcela nos últimos dias, aqueles 8,3 milhões que foram aprovados no último dia 15. Então, provavelmente, amanhã, segunda-feira, teremos aí um novo calendário da terceira parcela e da segunda parcela para os que receberam aí nos últimos dias a primeira parcela, aquele lote de 8,3 milhões aprovados no dia 15 de maio, certo? Então, da coletiva da caixa que foi feita ontem sobre o auxílio emergencial, essas são as principais novidades, certo? Então, clique no gostei, que é muito importante, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar todas as notificações, o seu apoio é muito importante, então eu já peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo também, deixe o like, que é o que mais incentiva a trazer vídeos aqui para vocês, sempre em primeira mão, com as novidades do auxílio emergencial. Assista o vídeo até o fim para se atentar a todas as informações que eu vou passar para vocês. Além disso, continuamos naquela situação, as pessoas que continuaram em análise após esse último lote de aprovado de 200 mil pessoas são em torno de 10,2 milhões, considerando os que estão em primeira análise, que são aqueles que estão muitos desde abril, e aqueles que estão na reanálise, que são pessoas que deram dados inconclusivos uma vez, deram dados inconclusivos duas vezes, e estão aí na terceira análise, ou alguns que estão na segunda análise. Mas esse total de pessoas soma-se 10,2 milhões, e que, de acordo com o ministro da Cidadania, se for confirmado, teremos nessa próxima semana a resposta deste novo grupo de aprovados. E esperamos que isso se concretize, certo? Mas o que sabemos até então é que amanhã teremos um novo calendário de pagamentos divulgado. E continuamos na espera desses 10,2 milhões que aguardam ainda a análise para saber se realmente vão receber, se vão ser reprovados, se vai ser possível contestar a decisão caso sejam reprovados, enfim, ou se vai dar dados inconclusivos mais uma vez, que seria uma brincadeira aí com a cara dessas pessoas, mas enfim, essas foram as principais novidades, então, informadas na coletiva da Caixa de grande importância, de relevância, que eu devo falar para vocês. Vamos agora então para as próximas notícias de tudo o que rolou ontem do auxílio emergencial. Bom, o Portal da Transparência, através da Controladoria Geral da União, divulgou uma lista de todos os beneficiários do auxílio emergencial. Nessa lista você pode conferir por estado, por município e por mês de nascimento, caso você queira encontrar alguém em específico que recebeu o auxílio emergencial. Essa lista foi feita por parte da Controladoria Geral da União para evitar fraudes e também encontrar possíveis fraudes, já que o benefício é pago a milhões de pessoas e fraudes vão ocorrer de acordo com a Controladoria Geral da União. E através dessa lista é possível que você que identificou alguém que recebeu indevidamente faça a denúncia. Além disso, essa lista aqui, já que temos frequentemente novos aprovados, vai ser atualizada a cada 15 dias com a nova base de dados de aprovados. Ela é separada em três grupos, assim como é separado o auxílio emergencial. Aqueles que fazem parte do Bolsa Família, aqueles que são inscritos no Cade Único e aqueles que não são inscritos no Cade Único, que são os informais que fizeram a solicitação do benefício pelo app ou site do auxílio emergencial. E eles reiteram aqui, os valores apresentados no portal se referem às parcelas disponibilizadas em conta aos beneficiários. Não sendo possível afirmar que o recurso foi efetivamente sacado. Nas situações em que a parcela foi disponibilizada, mas apresentou algum tipo de restrição após a atualização de base de dados, são informados dois tipos de observação. Retido, avaliação por divergências cadastrais e valor devolvido à União. De acordo com dados do portal, quase 300 mil beneficiários tiveram a primeira parcela retida. Bom, então este aqui é o site. Você pode fazer uma busca livre. Como seria essa busca livre? Você informa o nome completo da pessoa que você quer saber se recebeu ou não o benefício do auxílio emergencial. Por período, que seria mais complicado. Aqui o tipo de benefício. Você deixa marcado auxílio emergencial. Aqui em UF seria o estado. Se você quiser encontrar pelo estado, é mais complicado. Ou por município. Você clica aqui e seleciona o município, a cidade dessa pessoa que você quer saber se recebeu ou não o benefício. E aí, por município é mais fácil. Você coloca o município, clica em detalhar no município que você escolher. Aqui tem diversos municípios e estados também. E aí você clica em detalhar. Quando você clicar em detalhar, vai aparecer todas as pessoas que receberam desta cidade. Vou clicar aqui em uma cidade qualquer para exemplificar para vocês. Lembrando que eu vou deixar na descrição este site. Ele está bem lento. Não sei qual é o motivo, mas este site está bem lento, sofrendo com diversos problemas de lentidão. Por exemplo, aqui eu selecionei Santa Catarina, cidade Bom Retiro. E aí, a partir do momento que você já está dentro da cidade, aparecem novas opções. Para você tentar encontrar nesta cidade pelo CPF. Certo? Pelo mês que a pessoa recebe o benefício, que é mais fácil também você encontrar. Dentre outras opções aqui. Mas vocês podem ver que o site se encontra com diversos problemas de lentidão. Aqui está, em ordem alfabética, todas as pessoas deste município que recebeu o benefício. E você pode clicar aqui, ir na próxima página, próxima página. Ou simplesmente fazer uma busca livre. E você já encontra a pessoa que você deseja encontrar aqui com mais facilidade. E aí você clica em detalhar. E vai aparecer detalhes sobre o recebimento desta pessoa do auxílio emergencial. Depois que você encontrar a pessoa específica, se você tem certeza que essa pessoa não teria direito a receber. E ela recebeu, você clica aqui em denunciar. Ou, se é você mesmo que recebeu indevidamente, você clica aqui em devolução para devolver esse crédito. E aí você vai ser direcionado para um site que você pode devolver o valor recebido do auxílio emergencial. Certo? Esse link vai estar na descrição para vocês. Bom, e aqui está a notícia, né? Do site oficial da Caixa, que ontem, dia 6, 200 mil novos beneficiados receberam a primeira parcela. Certo? A Caixa fez o pagamento após a data prévia analisar 1,4 milhões de pedidos. A informação que eu havia passado para vocês ontem é que havia sido avaliado 700 mil pedidos. Mas o que indica aqui é que 1,4 milhões de pedidos foi analisado. Mas o valor de aprovados fica no que eu falei para vocês ontem mesmo, que é 200 mil aprovados. E o valor já está disponível para saque. Prestem bem atenção. Esses 200 mil que receberam ontem já está disponível para saque. Você pode ir a qualquer momento no banco que você indicou no ato da inscrição do benefício sacar. Quem vai receber pela conta digital pode movimentar pelo aplicativo Caixa Tem também. Certo? E lembra também a importância de manter o Caixa Tem sempre atualizado. Para quem vai receber pelo Caixa Tem, quem já recebeu pelo Caixa Tem, verifique sempre por atualizações aí na Google Play, na Play Store, na loja de aplicativos aí, para manter o Caixa Tem sempre atualizado com as correções que são feitas aí semanalmente. Certo? Além disso, eu vou deixar aqui esse link que eu informei para vocês ontem na descrição, que é sobre as informações da data breve de combate à fraude no auxílio emergencial. Aqui eles detalham tudo o que eles estão fazendo para evitar fraudes aí no benefício. E as principais notícias foram essas então. Vamos aguardar que amanhã seja divulgado aí um novo lote de aprovados, que é a informação do ministro da cidadania. Esperamos então que realmente se concretize e que tenhamos aí mais um lote, que de acordo com ele será em torno de 4 milhões de aprovados. Desses 10,2 que estão em análise, 4,2 milhões serão aprovados. Vamos aguardar que isso se concretize, mas ao que tudo indica, amanhã teremos novos calendários de pagamentos. Lembrando que todas as informações que eu passo aqui para vocês são dos órgãos responsáveis pelo auxílio emergencial. Muitas das vezes trago de fontes diretamente no site oficial, nesse caso o site da Caixa, certo? E continue acompanhando. Vamos aguardar que a data breve realmente solte mais um novo lote aí na próxima semana. E como vocês puderam perceber também, os novos aprovados receberam muito rápido, foram aprovados na sexta, receberam no sábado. Esperamos que isso ocorra também com mais esses 4 novos milhões que serão aprovados na próxima semana. Bom, então é isso. Essas foram as principais informações de ontem, sábado, e de hoje até o horário que eu estou fazendo o vídeo, dia 7, domingo, sobre o auxílio emergencial. Clique em gostei para fortalecer o canal, se inscreva, ative todas as notificações e continue acompanhando o canal para não perder nada. Os tutoriais e principalmente esse plantão que eu estou fazendo aí, dei até uma parada nos vídeos aqui comum do canal, os tutoriais e dicas para focar nesse plantão, para ajudá-los aí em relação a essa bagunça que se tornou o auxílio emergencial. Mas nos últimos dias tivemos boas novidades e esperamos aí que na próxima semana teremos mais ainda com novos aprovados. Então clica no gostei, se inscreva no canal, continue acompanhando os vídeos aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!